E olha, falando em esporte, confiança anunciou a renovação dos contratos de mais dois jogadores, o zagueiro Nirley e o meio campo Everton Santos. Eu lembro que os jogadores seguem em férias depois a disputa da Série B. O Dragão estreia no Campeonato Estadual no dia 19 de janeiro contra o Frei Paulistano.